Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e mano, seguinte, hoje é um dia muito especial mano, depois de um tempo aí que eu tava sem postar, né, pra vocês, aconteceram algumas coisas meio sérias na nossa vida aqui, na nossa vida pessoal, é por isso que a gente não tava postando muito vídeo pra vocês, tá, inclusive peço muito desculpas pra vocês, não fiquem chateados, mas fiquem tranquilos que agora tudo voltou ao normal, beleza? Ó, é o seguinte, hoje é um dia extremamente especial mano, é um dia extremamente especial, eu já deveria ter começado esse vídeo já desde o início do dia, né, mas eu tava tão emocionado, tão emocionado, tão ansioso, que eu não consegui nem pegar câmera pra gravar, entendeu, eu esqueci até que tinha que gravar esse momento, mas não tem problema, hoje rapaziada, o dia é especial, porque hoje nós reencontramos a Lívia, mano, eu tô olhando, não tô olhando pra câmera não, mas vocês não reparam não, tá, é só porque eu tô olhando, eu tô tendo que olhar, olhar aqui pro, pro trânsito que eu tô dirigindo, entendeu, mas eu vou falando com vocês, é como se vocês estivessem sentados do lado do passageiro aqui, trocando ideia comigo, fechou? Que na verdade quem tá aí é a Natália, inclusive, né, amor, fala oi. Oi, eu tô um pouquinho rouca. Por que que você tá rouca, meu bem? Gritou demais, né? É. A gente, querendo ou não, a gente ficou tão feliz na praia que a gente voltou meio rouca, entendeu, rapaziada? E foi depois de um tempo que a gente ficou rouca, foi até esquisito, mas tudo bem, eu também tô meio rouca porque eu tava na live, pra quem não viu a live de fim de ano, e lá foi muito legal também, né, mano, então assim, lá a gente torceu e tudo mais, foi bem legal. Mas enfim, rapaziada, o foco do vídeo de hoje não é esse, o foco do vídeo de hoje é literalmente essa felicidade que eu tô sentindo em reencontrar a nossa filha, inclusive ela tá aqui atrás, tá? Eu só não tô falando com ela porque ela tá dormindo, mostra ela aí, amor. Ai, gente, ela tá dormindo. Dá um pacotinho. Tô voltando pra casa, o que que é aquilo ali, meu bem? Olha ali, mostra ali no vídeo. Olha aquilo ali. Olha, do nada na rua, mano, um pessoal furando, mano, fazendo buraco no meio da rua. O que que eles devem tá fazendo ali? Sei lá. O que que você acha que eles tão fazendo? Olha só, eles colocaram o cone até aqui atrás, ó. Será que deu problema? Deve ter dado. Que estranho, mano. Bem bizarro. Enfim, rapaziada, vamos pra casa porque hoje tem uma grande surpresa pra Lívia. Eu não posso nem falar muito alto. Eu não sei nem se eu vou botar surpresa nesse vídeo ou no próximo, mas vamos ver, vamos ver. Vamos levar a Lívia pra casa e eu vou colocar ela pra ver pela primeira vez, depois de muito tempo, os cachorros e tudo mais. Chegamos, rapaziada. Olha aqui. Acabou de acordar quando a gente parou o carro. Vem cá, Lívia. Que saudade que eu tava de você. Tava com saudade do Dinho? Tava? Ai, meu Deus do céu. Olha aqui que eu tava com saudade de você também, a galera. Oi, bebêdinha. Ei, galera. Tá com sono. Fala aí, galera. Ei, galera. Isso mesmo. Tá acanhadinha, gente. Ela tá com sono, acabou de acordar. A cara dela tá tipo assim, me deixa dormir, não passa. Me leva lá pra cima, deixa eu dormir, entendeu? Lívia, deixa eu te perguntar. Tem muito tempo que você não vê o Ted e o Mike, né? Você tava com saudade deles? Sim. Tava? Você quer ver eles de novo? Mas eles foram embora. Por quê? Foram. Não vão voltar nunca mais. Eles foram aonde? Ah, eles foram pra outra casa. Oh, meu Deus do céu. Tô brincando, Lívia. Vamos lá ver eles. Rapaziada, chegou o grande momento, mano. A Lívia já tá aqui, né, Lívia? É. Inclusive, ela trouxe até... O que que é aquela Lívia? Folhas pra me colorir. Folhas pra você colorir? Deixa eu ver. Esse desenho aqui é o quê? Sereias. Sereias? Igual essa aqui da boneca que você trouxe? É, e tem a fara hidráulica, ela é tanta. Tem o quê? Uma fara hidráulica, ela é tanta. Ah, entendi. Você entendeu alguma coisa? Não. Essa daqui é a pequena sereia. A pequena sereia? Então só tem sereia? Ah, ela gosta de sereia, gente. Pelo visto, sereia é uma coisa que ela gosta, né? Mas, Lívia, agora é o seguinte. Eu quero saber se você está com saudade do Ted e do Mike. Tô. Tá com muita saudade? Eu vou fazer você encontrar com eles agora. Preparada? Sim. Então, peraí. Tem Ted. Tem filho. Vem puxar, Lívia. Precisa brincar com eles? Vem. Vem. Ted, olha a Lívia aí, ó. Ah, meu Deus do céu. Olha como que eles ficaram felizes, mano. Bringa com ele. Bringa com ele. Ted, vem cá, filho. Nossa senhora. Ele está feliz demais com você. Olha. Ele tentando subir para ficar com ela, velho. Ted, vem cá. Oh, meu Deus do céu. Olha como que ele ficou feliz, velho. Ted, Ted. Ted, desce. Desce. Ele está feliz, amor, com ela. Ele está reencontrando ela. Põe o sapatinho nela. Vem cá, Ted. Ele não deixa ela em paz. Meu Deus, Lívia. Ele estava com muita saudade de você. Ai. Estou tentando segurar ele para ela pôr o sapatinho. Porque aí, quando ela pôr o sapatinho, eu deixo você aí. Está bom, filho? Pode ser? E o Mike? O Mike nem quis vir, mas tudo bem. Vai, Ted. Vai nela, Ted. É nela. Isso, Ted. Faz carinho nele, Lívia. Faz. Nossa, ele fugiu. Ele correu de novo. Eu estou querendo que você corre atrás dele. Olha, velho. Olha para você ver. Olha isso. Eles brincam assim o dia inteiro, mano. De correr um, corre para lá, corre para cá. Olha. Olha que coisa bonitinha, velho. Ele está brincando com você. Corre, Lívia. Corre dele. Olha isso, mano. Para, Ted. Mano, eu estava com saudade de ver essa cena, velho. O Ted brincando com a Lívia. A Lívia brincando com o Ted. Eles brincando com o Mike também. A Lívia colorindo. Daqui a pouco nós vamos assistir um DC, hein, tá? Um filme de Natal. Pode ser? Você quer? Então tá bom. Então estamos combinados. Rapaziada, vou então brincar um pouquinho com a Lívia aqui e tudo mais. Daqui a pouco eu volto com vocês de novo. Rapaziada, é o seguinte. Estou levando a Lívia agora para ver o enfeite de Natal. Mano, vou te colocar no chão, viu, Lívia? Está preparada para ver o enfeite de Natal aqui? Sim. Porque eu acho que ela não viu ainda, mano. Eu não sei. Será que ela viu? Eu não sei. Mas enfim. Vamos mostrar ela de novo. Será que a gente vai... Eu não sei se ela já viu o corte daqui, não. Olha isso, Lívia. Anda aí para fora. Você já viu isso? É um laço de Natal. É, a porta está decorada de Natal. Olha só. É um laço de Natal. Bonita, né? É. Vem cá, vamos ver mais. Ali agora tem uma árvore grandona. E tem pisca-pisca também. Você já viu? Já? Dá a mãozinha aqui, ó. O ideal, galera, seria vim de noite, né? Porque os pisca-pisca ficam mais evidentes e tudo mais. Mas não tem problema vim essa hora também, não. Olha o tamanho da árvore ali, Lívia. Olha só. Que grandona que ela é. Bonita, né? Olha para você ver. Vai lá para você ver o enfeite dela. Olha a estrela lá em cima, lá, ó. Em cima da árvore. Olha lá o Olaf. O Olaf. Ela está falando do bichinho do Frozen, né? Olha o Papai Noel aqui. Papai Noel desse lado. Você já viu o Papai Noel? Já? Dentro da loja. Você o quê? Da loja de aliança do meu pai da minha mãe. Vem cá, vamos falar com o Papai Noel, vem. Ó, faz o seguinte. Ele está te escutando. Então, pergunta para ele. Fala para ele o que você quer ganhar de Natal. Eu tenho que ganhar uma casa da Barbie. Você quer ganhar o quê? Casa da Barbie. Fala para ele. Fala mais alto, ele está longe. Casa da Barbie. Entendeu, né, Papai Noel? É isso que você quer ganhar, né, Lívia? É. Então, agora vamos voltar lá para casa, vem. Olha lá, tem mais uma casa lá. Tem, olha lá, o tanto de pisca-pisca ali. Depois nós vamos estar de noite para você ver como é que é bonito e tudo aceso, tá bom? Tá bom. É, rapaziada, eu acho que seria mais mágico se eu estivesse vindo de noite, né? Porque aí, pelo menos, os pisca-piscas iam estar acesos e tudo mais. Mas aí foi bonitinho. Ela viu o Papai Noel ali, pediu já o que ela queria de Natal, tudo mais. Olha ali, Lívia, na janela ali, quem está ali? Quem que é? O sininho do Papai Noel. É, o sininho do Papai Noel. E o Papai Noel do lado. Não é? É. Então, agora vamos entrar ali no presente de novo? Sim. Então, vai lá, vai lá, abre o presente. O presente e as portas, né? No caso, não tem nada dentro. Força! Força! Ah, meu Deus. Vamos subir, vamos subir. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Estou dentro do carro. A Lívia ainda não está aqui porque ela foi só ali comprar um negócio junto com a Natália. Porque hoje nós estamos levando ela agora em um lugar extremamente especial, mano. Extremamente secreto. Um lugar que a Lívia nunca foi na vida, tá? Vai sair um vídeo aí no canal da gente levando ela. Então, eu vou finalizar esse vídeo aqui e já vou começar um outro já mostrando a reação dela chegando nesse lugar. Então, se você quer ver para onde eu estou levando a Lívia, mano, se inscreve no canal e deixa bastante like aqui nesse vídeo. Fechou? Vamos levar ela ali agora e, mano, eu espero que ela goste. Eu acho que ela vai gostar porque quando eu fui, quando eu era criança, eu amei, mano. Então, é isso, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Um beijo. Obrigado para todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho